Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com o Gradiente CD4000E e hoje eu vou estar mostrando a vocês o resultado deste aparelho com a nova cabeça sem dust, certo? Então vou estar utilizando uma Maxell UR, que inclusive já foi gravada neste aparelho. Vou estar reproduzindo ela agora. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 E aí